Aquilo não tem condições. Falta de segurança. Nós estamos à falta de quatro professores. O presidente da República aparece quando quer. O movimento dos estudantes angolanos, MEIA, realizou na manhã desta quarta-feira, 22, uma conferência de imprensa no Largo das Escolas para manifestar o seu posicionamento quanto à subida do preço dos transportes públicos, de 50 a 150 guanzas, sendo que uma das classes mais afetadas são os estudantes, o que considera ser um atentado contra frequências aulas. Nós não estamos felizes com essa atitude do Estado de, mais uma vez, violar o direito de estudar. Estamos unidos hoje a favor da justiça social. Estamos aqui a favor da defesa dos nossos direitos e das nossas liberdades. E todos os dias são violados por um governo mau, um governo insensível, mostrando-se claramente como inimigo da educação. 150 transportes públicos é muito, sim ou não? Então, é nossa proposta que o Estado sobe os transportes públicos, mas pastenta guanzas. A subida da corrida dos transportes públicos, pagos com o nosso dinheiro, dinheiro de todos nós, é um iminente atentado à frequência às aulas. Estamos a assistir muitos colegas nossos a saírem a pé daqui até os congolenses, daqui até o Palanca, sim ou não? Esta subida vai certamente aumentar as dificuldades dos estudantes no acesso às aulas. Como ficarão os estudantes que vivem nas áreas muito longe da nossa escola? Como ficam os estudantes que têm dificuldade em pagar 150 ou 200 nos azuis e brancos? Agora terão que pagar transportes públicos também. Esta subida vai reforçar o abandono na escola. Nós não aceitamos a filosofia segundo a qual estuda quem tem dinheiro e não aceitaremos jamais o preço de 150. A nossa posição é a posição do povo. A nossa posição é a posição do analfabeto. A nossa posição é a posição do menino negado à educação. O líder dos estudantes mostrou-se igualmente descontente com a atribuição de espaços sociais aos estudantes levada a cabo pela Direção Nacional de Bilhética, tendo denunciado supostos esquemas de aquisição deste cartão a pessoas alheias à condição de estudante e garantiu que o MEIA está contra o pagamento de uma taxa de mil quanzas para os estudantes. Qual é o presidente que está aqui que tem um passo de estudantes? Ninguém! A bilhética está a falar que tem um passo de estudantes. É verdade? É mentira! Vocês estão aqui que tem um passo de estudantes? Não! Vocês estão usando o transporte público de forma gratuita? Não! Não sabe por que? Porque o governo está a mentir. É mentiroso ou não é mentiroso? É mentiroso! Nós estudantes temos o direito de usar o transporte público de forma gratuita, viu ou não? Sim! A gente pretende nos apropor agora o governo para que crie condições para todos os estudantes da primeira até o ensino superior terem direito a passe social do estudante, sim ou não? Sim! O passe social do estudante é gratuito. A bilhética não pode cobrar mil quanzas por cada passe. Nós não concordamos. Nós só queremos mostrar o cartão de escola, nos dar o passe social e usar o transporte público, sim ou não? Sim! Francisco Teixeira exige que o governo fiscalize a atividade de táxis, uma vez que não há cumprimento dos 16 quilômetros, como descrito no decreto presidencial. O governo subiu os transportes públicos, subiu os táxis. Por que o governo que subiu os táxis não consegue fiscalizar? Quanto nós estamos apagados é para sair da Vila de Viena até aos Congolenses? Sim! Então se o governo está a dizer que são 16 quilômetros, o Estado, nós tínhamos que sair, 500 quilômetros, da Ponta Amarela até aos Congolenses dos Anos Quanzas. Por que os taxistas estão a importar a roda? Nós temos que exigir do Estado, da Polícia Nacional, do Ministério do Interior, a fiscalização dos taxistas. Os taxistas não podem continuar a importar a roda. Os taxistas não podem continuar a importar os estudantes. Eles são pobres como nós! O MEIA garantiu que vai continuar a fazer pressão ao governo até que o preço dos transportes públicos reduza a pelo menos 70 quanzas. E afirmou que esta é a primeira de muitas ações de cariz de protesto que levará a cabo caso o governo não recue nesta medida. Aquilo não tem condições. Falta de segurança. Nós estamos na falta de quatro professores. O presidente da República. Aparece quando quero.